Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Modern Warfare 2, dessa vez um vídeo do multiplayer pra gente falar um pouquinho a respeito da beta né, que está aí no seu intervalo, terminou ontem as 2 horas da tarde do horário de Brasília, a beta que era exclusiva do Playstation e ela retorna nesta próxima quinta-feira dia 22 em todas as plataformas, com a diferença de que ela só vai estar aberta para o pessoal do Playstation na quinta e na sexta, né, para o pessoal de Xbox e PC para jogar quinta e sexta, ou você tem que ter feito a pré-compra ou ter um código, e aí a partir de sábado dia 24, aí sim ela libera em todas as plataformas para todo mundo simplesmente baixar e jogar, inclusive fiquem ligados nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, que hoje eu vou soltar algumas keys da beta para você ativar e jogar na plataforma que você quiser, então vai ser tanto lá no Twitter quanto no meu Insta e de noite também vou sortear mais algumas keys lá no meu canal da Twitch, na minha live. Mas bom, nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês a respeito do feedback que a Infinite Ward passou ontem à noite sobre a beta, com o término desse primeiro final de semana, eles falaram já sobre alguns dos pontos dos quais eles receberam mais reclamações e feedbacks da comunidade mesmo, e o que eles pretendem fazer daqui para frente com relação a isso. De fundo vocês estão vendo gameplay minha lá da Codinext ainda, porque eu não consegui jogar essa primeira beta, né, eu estava viajando, voltei ontem mesmo, então só vou passar a jogar nessa segunda beta na quinta-feira, aí sim vou ter gameplay nova para mostrar para vocês, e bom, o assunto principal é o minimapa. Eles falaram que vão melhorar vários dos crashes que tiveram no primeiro final de semana, que vão também consertar alguns exploits, né, de sair do mapa, de iluminação, vão mudar algumas coisas também no armeiro, alguns bugs, mas o que realmente chamou a atenção da comunidade foi o que eles falaram a respeito dos minimapas e das bolinhas vermelhas, né, porque, para você que ainda não sabe, o minimapa desse game está funcionando igual ao minimapa do MW 2019, ou seja, se você atira sem silenciador com a sua arma, você não aparece no minimapa do seu adversário como uma bolinha vermelha, algo que sempre aconteceu em todos os Codes até o MW 2019. Isso em geral não é visto com bons olhos pela comunidade, né, o pessoal não gosta muito, e a gente estava nessa expectativa que o MW 2 não fosse repetir esse feito, mas, infelizmente, ele não só está repetindo, como aparentemente nada deve mudar, e isso já gerou uma revolta na comunidade. A Infinity Ward falou o seguinte, olha a justificativa deles, abre aspas, e a gente provavelmente não vai mudar, porque essa é a nossa visão para o jogo. O problema é que essa visão deles é, pelo que se vê na internet, muito diferente da visão da grande maioria da comunidade. Como eu citei, desde que essa beta começou, na verdade, desde a Codinext, esse tem sido um dos pontos de maior discussão, e você acha com facilidade, no Twitter principalmente, até mesmo no Reddit, enquetes, né, de grandes portais, de grandes influenciadores, ou de tópicos populares de feedback, enquetes a respeito desse tema, e em todas elas, o pessoal vota em torno de 85% a 90% para a volta do minimapa tradicional. Então, é uma diferença bem grande, a gente não está falando de 60%, 40%, de 70%, 30%, não, a gente está falando de 85%, 15%, 90%, 10%. E todo mundo que viveu a época do MW 2019 sabe também que esse foi um ponto de muita reclamação de todo mundo. Mas, pelo visto, isso tudo não foi o suficiente. A Infinity Ward deixou bem claro, através dessa declaração, que eles não têm intenção de fazer a mudança, que eles vão seguir com essa visão, goste a comunidade ou não. Eu, sinceramente, achei corajoso e idiota da parte deles ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles não tiveram medo de bater de frente com o principal ponto de reclamação da comunidade de multiplayer, e eles fizeram isso de uma maneira bem pouco flexível, né? Como eu citei, deixaram bem nítido que eles não pretendem mudar, e deram uma desculpa um tanto quanto fraca, eu diria, vai. Falar que você não quer punir os jogadores por atirar, falar que você quer que os jogadores busquem a origem dos tiros, ao invés de ir diretamente para onde os pontos do minimapa estão, não fazem tanto sentido. Principalmente porque sempre funcionou assim, e não é como se não existissem maneiras de você se esconder do minimapa, caso você utilize determinados attachments. E eles próprios podem criar novas mecânicas de balanceamento que vão contra isso. O Vanguard é um exemplo, né? Além de você ter os silenciadores, você também tem a munição subsônica. Então, eu acho que não colou muito, simplesmente aqui são eles, de novo, alimentando a visão que eles possuem para o MW2, e era a mesma visão que eles tinham para o MW219, de proteger o jogador mais novato, de fazer um multiplayer muito mais tático, de fazer um multiplayer onde você talvez é muito mais recompensado por jogar de maneira mais cadenciada, de maneira mais pré-mirada. Enfim, coisas desse gênero, vocês já estão cansados de ouvir essa história, né? Então, eu particularmente já estou bem decepcionado, porque eu tinha esperanças de que a gente poderia ter, de repente, até um segundo final de semana de testes com o minimapa tradicional. Eu achava que eles seriam um pouco mais abertos a esse tópico, mas essa primeira resposta, logo de cara, no primeiro final de semana de beta, já me decepcionou bastante. Vamos ver, a comunidade está caindo bem forte em cima deles, após esse discurso, né, no Twitter, nas redes sociais e tal, então, ainda existe a chance deles cederem, mas eu diria que está mais complicado do que parecia num primeiro momento. E aí, eles também citaram outros pontos importantes que eles vão arrumar, e aí, em geral, eu diria que está meio em linha com o que a gente esperaria. Uma coisa que o pessoal tem reclamado bastante nessa primeira beta é que está, às vezes, difícil de você conseguir manter o track de quem você está atirando, porque tem muito muzzle flash, tem muita fumaça das suas armas, né, a visibilidade está ruim, e eu percebi isso na Codnext também, e eles já prometeram que vão ter mudanças com relação a isso, né, a opacidade da fumaça, reduzir o muzzle flash, coisas do gênero. Isso vira e mexe e aparece como problema nas betas, e eles acabam conseguindo resolver com o tempo. Também citaram que viram algumas reclamações com relação a editar os packages de perk, né, lá do menu, que é uma das novidades, de também manusear os seus loadouts, acessar o Armory, e eles falaram que encontraram vários dos problemas e que eles pretendem melhorar, no geral, a interface de usuário, só que isso não deve chegar para a segunda beta, vai ficar apenas para o lançamento. Um outro ponto importante é o novo sistema de perks. Eles falaram que viram feedbacks variados em cima do sistema de perks, teve gente que gostou, teve gente que não gostou tanto, que achou meio desnecessário, e eles justificaram falando que eles gostam dessa ideia porque dá uma mudada em como era o sistema até então, e que eles estão ainda assim abertos a ajustes, tanto que para essa segunda beta, a mudança que eles vão fazer é aumentar drasticamente a taxa de ganho desses perks, né. Então hoje, nessa primeira beta, você levava 4 minutos para ganhar o primeiro perk extra, e 8 para ganhar o segundo perk extra. É claro que a cada 10 pontos que você fazia, você diminuía em um segundo esse tempo, então no geral você sempre pegava um pouquinho antes, mas muita gente achava que demorava, principalmente se você entrasse na partida em andamento. Então aparentemente eles vão cortar esse tempo aí, talvez pela metade ou algo assim, vamos ver como que vai funcionar. Falaram também sobre o som dos passos e sobre o Dead Silence, né, que é o silêncio mortal. Eles admitiram que o som dos passos de fato está bastante alto, e que para o segundo final de semana eles vão estar diminuindo o alcance desse áudio para vários tipos de movimentos distintos, né, seja andar, seja correr, seja correr com a arma erguida, e que eles também vão fazer com que o som dos passos dos inimigos e dos amigos sejam distintos, né, para te ajudar a identificar melhor quando você está ouvindo um amigo e quando você está ouvindo um inimigo. Essa é outra área que sempre também está ruim na beta, e eles vão ajustando com o tempo. Eu não posso falar com tanta propriedade sobre o som dos passos, porque como eu falei, só joguei na Codinest, lá era muito barulhento, quem jogou a beta está falando que está bem alto, e de fato parecia bem alto, porque mesmo lá na Codinest essa era a impressão que eu estava tendo, então vamos ver agora na segunda beta como que vai funcionar. E o Silêncio Mortal não ser um perk, e sim uma melhoria de campo, eles falaram que é uma decisão deles porque eles acham que é importante para o estado do jogo, para a saúde do jogo, que os rushers não consigam se movimentar em velocidades muito altas sem nenhuma consequência. Eles acreditam que o Dead Silence, como uma melhoria de campo, cria um bom balanço entre liberdade de movimento e a previsibilidade de combate, né. Ou seja, em outras palavras, o Dead Silence não é um perk, porque eles acham que isso beneficia demais a galera que rusha muito, a galera que joga de forma mais agressiva. E enfim, isso também gera muita polêmica, a galera não curte muito essa decisão, eu também não sou tão fã, eu prefiro como um perk, mas não me incomoda super como para algumas pessoas ser uma melhoria de campo. Até porque se ele fosse ser um perk nesse jogo, ele certamente ia ser um perk ultimate, que você demoraria para pegar, então eu não sei até que ponto seria benéfico para você que quer ter o Dead Silence o tempo todo se ele virasse um perk ultimate. E para fechar, eles falaram também sobre o slide, né, o slide cancel, que foi removido da forma que a gente conhece, mas para você que não sabe, o pessoal deu um jeito durante esse primeiro final de semana de beta de fazer ele acontecer. E a Infinite Ward já falou que está ciente de como isso é feito e que eles já estão trabalhando de uma maneira de lidar com isso para o segundo final de semana de beta. Então, aparentemente, não vai dar mais para fazer o slide cancel que estavam conseguindo fazer no primeiro final de semana. Eles ainda disseram que, pelo que eles têm visto, o sentimento geral da comunidade sobre a remoção do slide cancel tem sido positivo, então não deve ser algo que eles vão voltar atrás. Porém, eles falaram que para o lançamento do game, eles vão fazer o movimento do slide ser um pouco mais fluido e um pouco mais veloz também, um pouco mais responsivo, na verdade. Então, eu acho que eles vão dar uma melhorada, não vai ter o slide cancel, não vai ser como era antes, mas vai ser uma coisa um pouco menos punitiva, talvez porque, de fato, está parecendo ser punitivo demais da slide nessa beta até agora. Então, enfim, essas são todas as informações, todos os feedbacks que eles compartilharam no post de ontem à noite. Como eu citei, a parte mais absurda é com relação ao minimapa, me decepcionou bastante ver essa declaração tão cedo assim, inclusive, como eu falei, pouco flexível, mas vamos esperar para ver os próximos capítulos, vamos ver como é que vai ser esse segundo final de semana, e aí, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou atualizando vocês aqui, fechado? Se curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho e de me seguir nas redes aí para vocês pegarem os códigos de vocês que eu vou estar distribuindo durante o dia. Eu vou, então, ficando por aqui. Abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.